Item 15, processo 48.551.42.203.81. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-9 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A Coordenadoria de Energia da nossa conveniada no Estado do Ceará, Arce, restaurou em 21 de março de 2012, processo administrativo objetivando apurar as circunstâncias de acidente não fatal ocorrido com o terceiro nas imediações do bairro Mundo Bim, em Fortaleza, no Estado do Ceará, após a explosão de um transformador de distribuição em rede elétrica, em rede aérea, com potência de 45 KVA da Companhia Coelce. Foram registradas duas não conformidades e uma recomendação oriundas de duas constatações e em 10 de outubro, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela concessionária Coelce na manifestação ao TN, a Arce entendeu comprovadas não conformidades e, diante disso, aplicou multa de R$ 134 mil. Em 24 de outubro, a Coelce interpôs recurso quanto ao autoinfração, pleiteando a reconsideração da decisão. A tabela a seguir apresenta as não conformidades. São duas e as duas são na linha de deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. A N1 trata do descumprimento a dispositivos legais e não contratuais, que resultou em acidente não fatal envolvendo o sistema elétrico da Coelce, ocasionando queimaduras graves em motociclista, que foi atingido por óleo fervente e ejetado por transformador de distribuição ao explodir. E, de acordo com o relatório de fiscalização, o transformador estava sem para-raios e sem equipamento protetor contra as sobretensões. Além disso, a chave fusível destinada à proteção de sobrecorrentes e circuitos primários existentes no local não foi suficiente para evitar a explosão do transformador. A Coelce argumentou, em relação à não conformidade em nenhum, que a chave fusível existente no local do acidente atendia aos padrões estabelecidos na BNT, tendo atuado adequadamente, mas que esse equipamento isoladamente não impediria o acidente, que ocorreu em razão de descarga atmosférica, caso fortuito, ao ver da concessionária, movido pelo qual entende que a não conformidade não deva subsistir. Já a não conformidade N2 refere-se à falta de manutenção na estrutura do posto de transformação, com o topo danificado e com o anel de proteção contra esforços mecânicos, a defensa existente no local destruído e inoperante. Em sua defesa, a Coelce argumentou que o enquadramento com base na lei das concessões e do contrato de concessão é genérico, uma vez que esses instrumentos não detalham como a concessionária deve proceder tecnicamente, ao contrário das normas da BNT. Arguiu ainda que a ASSE não apontou norma alguma que obrigasse a Coelce a instalar os anéis. Em 17 de dezembro, a ASSE em juízo de reconsideração negou o provimento ao recurso da Coelce, com a consequente manutenção do AI e o encaminhamento para a decisão superior aqui na ANEL. Em estado a se manifestar, já sobre a minha relatoria, Em 18 de dezembro, a ASSE exarou a nota técnica 241, recomendando a manutenção do autoinflação ao relatório. Curadoria. Trata de recurso em face do autoinflação 9 de 2012, lavrado pela ARCE. Essencialmente, a fiscalização da ARCE constatou duas não conformidades, que foram enquadradas no artigo 6º, inciso 15 da Resolução 63, que é de deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. A SFE examinou os autos recebidos e a instrução feita pela ARCE e opinou pela manutenção integral da autuação. A Procuradoria também opina por se negar provimento ao recurso da Coelce em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Esta relatoria conhece do recurso, uma vez que tem pestivo, quanto ao mérito da N1, não prospera a alegação da recorrente de que a explosão do transformador de distribuição caracteriza caso fortuito, pelo qual não tem responsabilidade. A própria requerente admitiu que a chave fusível, única proteção existente no local, da forma como foi normatizada e projetada, jamais teria a propriedade de isoladamente impedir o acidente. A alegação de que a ocorrência foi proveniente de descarga atmosférica apenas evidencia que a falta de equipamento adequado de proteção no local onde ocorreu o acidente, ou seja, o uso de para-raios, deixou o transformador vulnerável a intempéries da natureza. Ressalta-se que descarga atmosférica são eventos constantes na natureza, mas no dia a dia não se verifica de forma rotineira explosões em transformadores em rede elétrica de distribuição. Nesse aspecto, falhou a Coelce sim na prestação de serviço público, por deixar de utilizar equipamentos adequados para proteção de equipamentos, evitando a explosão do transformador e, consequentemente, reduzindo os riscos de segurança de pessoas, motivo pelo qual a não conformidade sem hífen, após o novo acordo ortográfico, não conformidade não tem hífen, deve ser mantida. Relativo à não conformidade N2, a recorrente limitou-se a sustentar que a Arce não detalhou os dispositivos legais não observados pela concessionária. Essa afirmação é refutada pela fiscalização da ANEL na nota técnica 241. Também, senhores diretores, não se pode ouvidar que a Lei nº 8987, de 97, e o contrato de concessão disciplinam que conferem liberdades concessionárias de serviço público e distribuição de energia elétrica na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, tecnologia, assim como estabelece a obrigação às concessionárias de serviço público de energia elétrica quanto ao cumprimento da legislação específica e das normas regulamentares, sempre na busca da garantia da prestação do serviço público adequado. Logo, confirma-se a infração e a não conformidade, uma vez que há alegações expostas pela recorrente não justificam o descumprimento de suas obrigações, como o concessionário de serviço público nem a exime de responsabilidade pelos fatos. Referente à possibilidade de conversão da multa em advertência, sobressai o artigo 8º da meia 3, e quanto às consequências, entendem-se que não são de pequenos potenciais ofensivos, logo afastada a advertência. E os autos estão devidamente motivados, houve, portanto, imparcialidade no estabelecimento da multa administrativa. A partir de tal exame das considerações apresentadas no processo 48.500.005142.2013.81, voto por conhecer do recurso interposto pela COELSE contra o AI 9.2012 lavado pela ASSE em decorrência de fiscalização, objetivando apurar as circunstâncias de acidente não fatal acontecer e, no mérito, negar-lhe o provimento e mantendo a multa de R$ 134.674,73 a ser recolhida conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela COELSE, em face do autoinflação lavrado pela ASSE, em decorrência da fiscalização, objetivando apurar a circunstância de acidente não fatal com terceiros após a explosão de transformador da concessionária para, no mérito, negar-lhe o provimento no sentido de manter a multa aplicada no valor de R$ 134.684. Próximo.